Tá irmão, tá irmão, espera aí que eu tô mudando aqui, falta só colocar o sapato e... Foi, olha o tra... Ele dormiu me esperando Ô, peste ruim Peste ruim Acorda Ah, oi Ah, que ódio, olha aqui como ficou a ruba em mim, ó, o traje, olha, olha Meu Deus, continua assim Mas tá igual a mim, só que muda o... o... a bandeira que eu coloquei aqui pra diferenciar, porque a gente é gêmeo Essa faixa dá ridícula Ridícula tá sua cara, né, vamos concordar com esse zóio de bomba seu Agora vamos, 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 vamos logo que a gente precisa treinar como hobby E a gente precisa conhecer o vovô Batman, né, daqueles então O vovô Batman vem hoje? O vovô Batman... e o pai tá lindo, deixa ele ver a gente não O que vocês tão fazendo com o meu traje? É... Tô meio doente, tchau Corre, gente Corre, gente Corre, gente Corre Johnny Cadê o pai? Onde é que você tá? Eu tô dentro da casa, cadê você? Onde? Eu tô... eu não sei onde é que você tá Cadê você? Ali! Aqui! Aqui! Venham! Tô chegando O pai do nada, deixa de sumir, sumir misericórdia Tá, agora a gente só precisa achar um carro pra gente ir lá pra casa do vovô Batman A gente vai pedir ele pra treinar, gente Tá bom? Tá pronto? Que medo Que perdi é esse? O pai, por que você tá com essa roupa, hein? Você não tem que trabalhar hoje, não? Olha, ligado o juiz, tá ligado? Entra dentro de casa, entra dentro de casa, entra os dois Ai, que ódio Ai, meu Deus do céu Por que a gente tem que vir aqui? Ó, a gente tá aqui usando o seu traje antigo, por quê? Porque a gente quer ser Robin também, entendeu? Então a gente vai... Não vai ser Robin, não vai ser Robin Por que não? Por quê? Vocês vão ter vida normal, vocês não tem que ser herói Vida normal? Caramba! Eu vou ser um da Liga da Justiça Eu quero ser um Robin, bravo, que nem você, pai Você é a criança, como você quer ir pra Liga da Justiça? Pai, que peste que você tá usando, é isso? Eu também vou com ele, eu vou ser um Vingador Que Vingador, menino idiota? Isso é outro universo, é outra coisa A gente tem que tá aqui na Liga da Justiça Presta atenção, ô imbecil É verdade Ó, é o seguinte A gente vai fazer o seguinte A gente vai treinar com o vovô Batman, né? Porque a gente precisa, entendeu? Ou você quer que a gente treine com o seu bisavô, hein? Ou com o seu avô, na verdade, que seja o nosso bisavô, hein? Não é pra treinar com ninguém É pra vocês ficarem em casa, tirar o meu uniforme, guardar E, sei lá, ver televisão, mexer no computador, estudar, não sei Vocês sabem que a gente não é normal, né? Vocês são o que, então? A gente é Robin Nossa, muito bom, então Vocês são de castigo É por isso que a gente quebrou o braço do menino lá na escola, né? Você que fez o quê? Nada Ih, você não contou isso não, gente A gente abraçou o menino lá na escola Olha, não quero saber Eu vou ali no banheiro, quando eu voltar quero ver os dois aqui na sala Sentado sem o uniforme Vem, vem, Zadei, só vê aqui Rápido Rápido Mais rápido do que foi Vem aqui Vamos invadir o quarto do pai Entra Entra, peste Ruim Olha aqui Temos aqui o traje do 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 vovô Batman Aquele guarda, olha Esse traje aqui foi Não use isso não Coloque de volta Calma Isso aqui é sagrado Nem você pode tocar nem eu Isso aqui é sagrado O que a gente pode tocar Isso aqui que eu descobri assim, né? Então deixa eu colocar aqui 02 89 25 Número do Batman Abril Olha o que tem que Primeiro vamos fazer uma batalha de bastão Pega um bastão aí, Zadei Pegando, já peguei Esse bastão aqui é de vibranio Dá pra gente fazer um set muito louco Esconde, esconde Esconde isso perto e vem comigo O primeiro lá em cima Quem tá aí? Nossa, você tá cagando Que fedor Vambora, vambora Que fedor do céu Vou te dar Vem Tá pronto? Tá pronto? Tá pronto Tá pronto? Vai 3, 2, 1 E ferro Vem Toma Toma Ai, tá doendo Você foi Nossa, você é mais frouxo que eu pensava Como é que você quer ser o Robin Se você não aguenta nem Nem a paulada dessa na cabeça, hein? Ah, eu tava brincando Vem Vem Toma Toma Nossa, você tem foco Toma Ó, ó Agora você vai vir aqui, ó Vou desviar E pá Toma Eu sou um ótimo Robin Eu tava vendo os vídeos do papai na internet, né? E do avô também Então eu já sei a estática Ó, você é ótimo de despedecer Ai, merda Nossa, pai Ô, mãe Depois que você conversou com o Diogo Constantino E pegou essa roupa dele Você tá com esses negócios de magia estranha, viu? Fica aí mexendo com essas coisas Depois não aguenta Porque eu posso mexer com magia Você que não pode mexer com meu uniforme Cara do meu uniforme Cara do seu irmão Você acha que pode Não me bate, não Respeita Você acha que pode me pegar pelo menos? Não pode Porque eu sou o quê? Sobrinho do Batman Não, sobrinho Não, na verdade eu sou neto Eu esqueci do que eu sou do Batman Johnny, que você é, Johnny? O pai tá tentando me pegar aqui Só que não tá conseguindo Isso aqui é só na imaginação dele Que ele tocou em mim, mas nem, ó Vou pular daqui, ó Pra outra sacada Vou pular daqui pra outra sacada Em três, dois Se eu cair eu quebro a perna Não! Ai! Na piscina você não se machuca Você me derrubou Ele me derrubou Você disse, viu? Você acabou de falar Eu não sou o normal Eu sou o Robin E você não consegue fazer uma acurubacia? Você quer me matar Eu não estou... Eu te matava, menina Poxa, ele não é um bom pai Agora eu tô louco Ah, consegui Volta aqui! Não! Ah! Eu dei Johnny Uhul Ih, pulando Johnny, uhul Cadê você, peste? Deu mortal aqui Pai, olha isso aqui Ai, que isso? O que é isso? Você não pegou isso, não? Que que é isso? Puta! Que que é isso? Eu vou lá pegar a minha agora, Zedem Por favor! Onde vocês estão? Me escondi aqui no quarteiro Ainda viu? Uma seringa O que que tá escrito aqui? Super human Ah, vou tomar, Zedem Toma! Ih, ponto Tomei Ai, meu Deus! Não! Meu Deus, eu tô me assistindo O que vocês fizeram? Pai, eu tô me seguindo, ó Super humano Meu Deus! Olha aqui! Vem aqui, vem aqui, vem aqui Cadê o outro? Eu tô forte Simplesmente Aqui, ó Pega isso daqui Olha, pega isso daqui Eu tô com força, proteção Espírito Espírito Eu tô com muita coisa Tchau, pai Ai, eu te meti de idiota Eu sei que eu tô maticando vocês demais Ó, tá vendo essa seringa aí que tá vazia? Usa ela Não Usa ela Não Usa ela Vou usar isso Vou usar isso Vou usar isso Ei, deixa o corpo pra mim Você tá usando a roupa do vovô? Não, usa a roupa do vovô E esse meu? Cadê ele? Você pode estar usando esses neóis de feitiço, é perigoso. Ai, idiota. Cadê ele? Eu não tô vendo. Tá aqui. Tá aqui em algum lugar. Tá bom, tá bom. Eita, ó. Tá onde? Vocês são muito... Vocês são muito... Olha isso aí, que inexperiência. Já dei, vamos embora. Vamos embora, tô chegando. Vou fazer o teste de acrobacia. Toma aqui. Foi aqui. Aí foi aqui. Foi aqui. Foi aqui. Tô chegando. Nossa, agora que eu tô super pulo, super fuso. Tá muito mais fácil fazer essas coisas. Eu consegui. Você conseguiu? Eu consegui. Toma. Não é pra fazer acrobacia de nada. Isso é perigoso. Vai, vai. Acerta. Ih, não acerta, né? Não acerta, né? Eu tô com o escudo aqui, ó. Escudo de vibranite, ó. Agora aqui o arco do Oliver Queen. Toma. Cadê ele? Você foi meu de novo. Eu não consigo. Onde que ele tá? Onde que ele tá? Fida, mãe. Vamos, Zedin. A gente vai... Se ele não quer deixar a gente ser Robin vivo, a gente vai ser Robin morto, Zedin. Vamos treinar pra isso. Eu vou... Eu vou, infelizmente, tirar o poder... Eu vou desencarnar o pai. Pera aí. Pai, cadê você? Pai? Tô bem aqui. Aonde? Aonde que ele tá? Vem aqui. Eu vou tirar o poder. Não gostei desse poder, não. Dá aí a seringa pra mim. Eu já te dei a seringa. Deu não. Eu já te dei a seringa. Seu irmão pegou a seringa e tal. Dá a seringa aí. Eu perdi. Eu perdi também. Dá a seringa aí. Toma a seringa. Eu vou jogar uma aí pra vocês. Dá a seringa. É pra vocês usarem ela pra tirar o negócio de vocês. Ah, tá bom. Tirei. Pra que de mim eu tirei? Agora que eu tirei o poder, Zedin, a gente vai subir o mais alto possível aqui. Me dá esse negócio. Nessa acrobacia. Não é pra subir. Não é pra subir. Olha, eu não tenho mais super poder não, viu? Você vai me dar um tiro desse e vai me matar. Olha. Não vai te matar, não. Você... Eu acho que você não é Robin. Você falou que não é Robin? Você falou que não é poderoso? Eu sou Robin, mas eu não sou indestrutível contra a laser, né? Não é um Batman. Isso. Isso não é laser. Isso não é laser. É o que então? Por favorim, né? Me machucou. Me machucou. Tá me machucando. Desce. Meu Deus. Vamos, vamos embora, Zedin. Sobe aqui. Sobe aqui. Você não quebrou o teste de acrobacia, não, né? Quebrei. Isso aí não vai subir. Você não quebrou, não, né? 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 Zadim, vai matar. Ai, mas eu não tô prontando ainda, não. Calma. Tô preparando ainda. E se isso aqui cair na minha cabeça? Ahn... Olha, pai, vai cair na minha cabeça, ó. Ó, ó, ó. Nossa, não... Vou tacar de novo. Confusquei. Cadê meus itens? Eu peguei. Vai, cadê o flash? Vai cair? Baby, join. Nossa, quase. Eu peguei a frente. Boa, mas não tem o que fazer. Vamos pular do segundo... Lá da casa do vizinho. Vamos entrar lá. Não, vem, cadê o vizinho? Não, não vai entrar na casa do vizinho, não. Eles vão descobrir que eu sou o Robin. Rogério! Rogério, olha aqui. Onde é o Rogério? Não tem ninguém em casa. Nossa, cadê o Rogério? Sumiu. Rogério? Não, não tem ninguém aqui mesmo, não. Vai... Ah! Ah, um de vida. Um de vida. Johnny, Johnny, Johnny. Oi. Aqui, ó. Vem cá, vem cá. Aqui... Olha isso daqui, ó. É... Poder de Robin. Ah, cadê? Aonde? Aqui, ó. Poder de Robin. Cadê? Quero. Aqui, ó. Olha que filho da peste. Isso aqui não vai deixar a gente morrer, não. Eu vou pular de um lugar mais alto que eu tenho aqui. Você tem que me dar bloco, tá? Eu sei que você tem que me dar blocos. Calma aí. Vai rápido, rápido. Isso aqui em cima ele vai vir. Relaxa, ele não tá nem vendo. Vai, olha ali. A Mulher Maravilha voando. Vai, vai agora, agora. Pega, pega, pega. Vai, vem, vem, vem. Pega pra você também. Não tem Mulher Maravilha ali. Ela passou com o Super Homem. Ah, então foi bem rápido mesmo. Foi, foi. Nem vi direito. Então eu vou pro meu quarto dormir. Vocês tão fazendo o quê? Eu vou pro meu quarto dormir, ué. Nada. Aí só fez um teste aqui de leves. De leves. Só de leves, sim. Ô, pai, se não fosse você não sair fora de casa, tá bom? Pra não ver uma coisa dessa. Sabe? Tô, tô, tô foi de boa aqui. Não vê o quê? Não vê o quê? Do que cê tá falando? Ele não olhou pra cima ainda, né? Ele não olhou pra cima ainda. Ele já olhou, eu acho. Ai, continua. E três, dois, um... Pera, pera. Calma, 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 calma. Vou pro céu. É a distância. Como que você fez isso? Você acabou com minha estratégia. Eu tô vivo ainda. Eu já falei, eu sou invencível. Por isso que vocês não vão conseguir fazer nada. Cadê vocês ali? Fica lá. Me dá uma escada. Rápido. Olha ali, o Lanterna Verde. Vai rápido. Ô, na casa do Roger tem umas coisas lá. Vem comigo. Calma, calma. Eu acho que ele viu, né? O Lanterna Verde, eu acho que foi lá falar. Alô? Alô? Ah, é você, vovô? É, ele tá aqui pra atender você. Aonde isso? Vai. Lá embaixo do seu escritório. Vovô ligou pra você. Vovô ligou pra você. Boa, já tem. Você sempre pensando, meu amigo. Vamos embora, irmão. Vamos embora, irmão. Agora vem, vem comigo. Vem comigo. Segue, segue, segue. Aqui. Mas o que é isso? Calma, calma, calma. Eu tô chegando. Ele não viu a gente ainda. Ele tá achando que tá tocando o telefone. Acho que ele vai lá primeiro. Ele não viu a gente ainda. Eita. Como é que você deu esse pulo tapete? Você ainda tá compodendo, tá? Você não vai conseguir morrer assim, não, Pete? Não sei como a gente vai fazer isso no céu. Se a gente não pode ser herói na terra, a gente vai ser herói aonde? No céu. É isso mesmo. É isso mesmo. Então, acho que o pai já... Eu tô perdiando. Tchau. Não! Aê! Agora eu sou um anjo. Um anjo do céu. Pai, estou chegando aí. Você não vai chegar no lugar nenhum. Você fica me sentar. Pai, estou indo atrás de você agora. Você fica me sentar. Eu vou embora. Eu também não anjo. Sabe... Eu encontrei o Constantino aqui agora. Sabe o que ele disse? Ah. Que você roubou essa jaquita dele. Eu não vou recuperar. Eu não roubei nada. Eu vou assim. Olha aqui pro seu lado, pai. Apareci. Olha. Eu sou tipo um espectro astral. Vai, me atire aí pra você ver o que acontece. Não acontece nada. Por quê? Eu sou um espectro astral. Meu querido, você não vai conseguir fazer. Vem cá. Acabar comigo desse jeito. Não vai dar certo. Ah, é? Zadim. Não. Onde? Me dá a espada de Deus. Pega lá. Pega lá o comando. A espada de Deus. É o segundo. Pega. Eu estou aqui olhando pra ele. Não adianta. Corre. Não adianta. Corre. Oi. Agora que esse espectro astral, acho que é o nome. Dá um golpe nele. Rapidinho, por favor. Não, mas tem que ter um poder divino. O da espadona lá, bolada. Morreu. É isso aí. Funcionou também, Zadim. Parabéns. Papai foi pro céu. O João Constantino vai encontrar você. Ah, é muito bom ser o Robin do céu, gente. E aí Legenda Adriana Zanotto